A casa é sua. Café com o doutor. Tudo interessado. Pois é, já estamos aqui com o doutor Guilherme Munhoz. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Tati. Obrigado, telespectadores. A casa é sua, viu, doutor, que já é aqui das antigas, dos tempos de rádio e agora aqui conosco no tempo de TV, a casa é sua mesmo. Bom, e como eu anunciei hoje, o assunto é a impotência sexual dos homens, que é, aliás, uma queixa muito comum nos consultórios, inclusive no do doutor Guilherme Munhoz, que, como eu disse, é urologista. E então, problemas com a ereção podem, de fato, trazer impactos na saúde do homem. Quais são eles, doutor? Então, Tati, é um assunto muito corriqueiro que nós, como urologistas, acabamos ouvindo dos pacientes nos nossos consultórios. E o impacto é tremendo, né? Porque o paciente, a qualidade na vida sexual, eu acho que é fundamental. Hoje em dia, isso vai impactar na autoestima do homem. Por quê? Ele não estando satisfeito sexualmente, isso vai acabar refletindo na vida dele, no dia a dia, na profissão e, obviamente, também no convívio com a parceira. Por quê? Algumas parceiras podem partir para um caminho de que ele, ah, o meu marido, meu parceiro, meu namorado perdeu a atração em mim, ou ele está com outra mulher, ele não tem mais atração em mim, outra parceira. E isso vai criando uma bola de neve, na realidade, muitas das vezes, como a gente vai explicar a seguir, não é nada disso, né? Às vezes, faltou-se uma conversa do homem explicando o que está acontecendo. E no dia a dia, profissionalmente, ele já acorda se sentindo derrotado, né? Tem um problema, começa a ler na internet. Com certeza é uma coisa importantíssima no bem-estar, na saúde como um todo do homem. É, esses são os principais impactos e nem estão ligados diretamente à saúde física, né? Então, muito mais a saúde emocional, psicólogo, psicológico, me desculpe. E quais são as principais causas da impotência? Tem alguma relação com a idade também? Então, em linhas gerais, né? Nós dividimos as causas orgânicas e as não orgânicas, que seriam as psicológicas. As orgânicas são todas as causas que podem ocluir, obstruir a entrada de sangue pelo pênis, ao pênis, né? Então, tabagismo, cigarro em excesso, ele vai, aos poucos, entupindo, né? Diminuindo o fluxo das artérias que vão mandar sangue para o pênis. Inveravelmente, um paciente que está bagista, ele vai ter problema de ereção mais cedo ou mais tarde. Colesterol alto, pressão alta, descontrolada, diabetes, sedentarismo, todas essas causas vão, todas essas doenças não controladas, vão obstruindo as artérias e vão, ao longo do tempo, de forma silenciosa, ocluindo o vaso, os vasos que vão mandar, as artérias que vão mandar sangue para o pênis. Então, basicamente, essas seriam as causas orgânicas. Tem outros traumas medulares, mas são mais raros. Esses, basicamente, são os mais comuns. E tem as causas não orgânicas, que nós chamamos de psicogênicas, psicológicas, que são as partes emocionais, que são as mais comuns, principalmente em jovens, né? A insegurança, então vamos supor, a adrenalina está alta porque ele não conhece a parceira, que ele vai ter o ato sexual, então ele tem uma insegurança, ele está mais preocupado em satisfazer do que aproveitar o momento. Então, essa adrenalina alta oclui o vaso e não deixa o sangue entrar no pênis. Isso não vai conseguir ter uma ereção adequada e não vai se satisfazer nem ele, nem a companheira. Uma situação de frustração e pode ter um efeito cascata em seguida. Com certeza, né? Então, e a incidência é muito alta, viu, Tati? Infelizmente, né? Entre os homens, porque com o estresse do dia a dia, os problemas, dormindo mal, comendo mal, e todos esses problemas de saúde que eu falei, cada vez mais surgindo pela alimentação inadequada, então isso culmina com o aumento da incidência de problemas de ereção. Em outras ocasiões, nós já falamos no Café com o Doutor a respeito da baixa do apetite sexual, principalmente na pandemia, em virtude de ansiedade, estresse, medo, luto. E isso também pode impactar nos problemas de ereção. Com certeza, né? O que a gente sempre aborda é sexo não é pênis, não é genitália, e sim cabeça, é psicológico, né? O libido, o início do interesse, tem que ter um estímulo, tem que ter qualquer coisa, mas o gatilho sempre é psicológico, né? Então, o interesse por uma pessoa vem do psicológico. A atração, ah, mas que seja visual, mas despertou psicologicamente, você fantasiou, criou alguma fantasia em cima daquele estímulo visual e por isso você surgiu o apetite sexual. Com certeza, não estando bem, não dormindo bem, não comendo bem, tendo problemas da pandemia, você não vai desempenhar um ato sexual de forma adequada. Sim. Antes da gente ir para a próxima pergunta, doutora, eu só queria voltar no ponto em que o senhor cita algumas doenças, como diabetes, hipertensão, as pessoas que, até mesmo o tabagismo, né? Mas o tabagismo dá para se livrar, né? Só você decidir parar de fumar. Mas pessoas que sofrem desse tipo de doença, não é um atestado. Diabéticos vão sofrer, hipertensos vão sofrer. É importante salientar que pessoas que estão negligenciando o seu tratamento. Exato, exatamente. Um diabético que não controla a diabetes ao longo de anos, ele vai, ele vai, da mesma forma que ele pode ter problema com a vascularização, principalmente da perna e dos pés, dos olhos, ele começa a desenvolver cegueira, dos rins, que ele pode evoluir para uma insuficiência renal e para a diálise, nós chamamos de microcirculação. Então, todos esses órgãos, são os órgãos-alvos, né? Os olhos, os rins, essa microcirculação peniana e também da perna, são afetados no caso da diabetes. Mas se ele controlar a diabetes, ele jamais vai ter nenhum, não vai ter nenhum tipo de problema. Muito menos. Assim como o hipertenso, colesterol alto. Agora, o cigarro tem que parar, né? Aí é uma opção, né? É uma opção. Aí tem que ter opinião e parar mesmo. Agora sim, tratamentos, é possível reverter, tem como se cuidar? Com certeza. Então, já antecipamos um pouquinho dessa resposta com essa conversa nossa sobre o controle da diabetes. Então, tem que controlar todas as doenças. Então, se você é diabético, é de extrema importância você controlar diabético. Se você é hipertenso, é de extrema importância controlar a hipertensão. Colesterol, controlar o colesterol. Não é só engolir comprimido, né? São uma série de medidas comportamentais, atividades físicas. Cigarro, não tem jeito. Vai ter que cessar, vai ter que parar o tabagismo. Porque não te traz benefício algum. Isso, estamos falando de ereção. Se não formos entrar na questão dos cânceres. Agora, na parte psicológica, Tati, que é muito importante, até mesmo nos pacientes mais idosos. Vamos falar, eu fumo... Não idosos, adultos jovens, vamos colocar assim. Eu fumo, sou diabético, mas às vezes o vaso dele está ok. Mas tem um componente psicológico também em cima. Por que não? Não é porque você fuma que, imparavelmente, o problema vai ser do vaso. Então, essa parte psicológica, essa insegurança. Então, ele está estressado, discutiu no trabalho, dorme mal, come mal. Problema com a pandemia. Entes queridos falecendo, conhecidos falecendo. Fora a reclusão, por si só. Isso já não é um estímulo para ter um ato sexual satisfatório. Então, se o homem trouxer tudo isso para dentro das quatro paredes, a adrenalina no sangue dele, vamos dizer, a tensão, mesmo que oculta, vai estar muito alta. E essa tensão oculta, o que vai fazer? Vai fechar os vasos. Seria, basicamente, se você saísse do estúdio aqui agora e viessem três cachorros correndo atrás de você. Nós ficamos assustados. Então, ou seja, os nossos vasos contraem. Então, imagina que, de forma silenciosa, a adrenalina esteja alta no sangue desse homem na hora que ele traz todos esses problemas para as quatro paredes. O sangue não vai entrar no pênis. E se ele entrou e teve ereção, essa adrenalina vai cortar a ereção e ele vai perder a ereção no meio do ato sexual ou mesmo antes de penetrar. Então, esse entendimento, acho que os homens têm que ter. Sexo, eu brinco, né? Aperta um botão, tem ereção, aperta um botão, acabou. Não é dessa forma, né? É muito mais complexo. Existem medicações para esses casos onde os vasos já estão ocluídos ou parcialmente ocluídos. Existem várias drogas comerciais. Caso, nesses pacientes que têm os vasos ocluídos, os medicamentos como Viagra, Ciares, Levitra, entre tantos outros que existem no mercado, nós podemos lançar a mão com injeções. Nós ensinamos os pacientes com umas injeções bem pequenininhas, com uma agulha de insulina, que ele mesmo aplica antes do ato sexual. Ele dá uma ereção ao redor de duas horas. E no último dos últimos casos, onde o paciente diabético e hipertenso já ocluiu por completo e não deseja, ou não teve sucesso com nenhum desses tratamentos, nós podemos lançar a mão da prótese peniana. Esses são os três degraus, vamos colocar assim, para o tratamento das causas orgânicas. Da psicológica, exatamente aí, assim, entendimento, atividade física, mudanças de hábitos, e, eventualmente, psicoterapia. Uma análise com psicólogos para ajudar, para ele poder enxergar qual que é o problema, qual que seria, o que que está na vida dele, no quesito familiar, financeiro, o que que está remetendo a esse aumento de adrenalina que está prejudicando ele na hora do ato sexual. Basicamente é isso, a gente tem que fazer o mapeamento e fazer um tratamento individualizado, não existe receita de bolo. E é o primeiro sinal, compartilhar com a parceira, levar para o consultório, dividir isso para o seu médico. Se não, ela vai achar, começa a fantasiar coisas. Ah, ele está me traindo, ele não tem mais apetite ou interesse sexual em mim, então, por que não conversar? Pois é. Você traga uma aliada, ao invés de ter uma inimiga, ela vai ser sua aliada nessa batalha. É verdade, doutor. Bom, e se você quiser conversar com o doutor Guilherme Munhoz, o médico urologista que atende na Clínica Santé, não perca tempo. Você pode ligar no 673521-5252 ou ir pessoalmente, que fica na Avenida Rosário Congro, número 1263. Eu tenho certeza que o doutor Guilherme vai estar de portas abertas para te receber, para receber sua parceira, para conversar, orientar, porque é isso que a gente precisa, de muito diálogo. Doutor, muitíssimo obrigada, a casa é sua sempre, viu? Obrigado, Tati, obrigado, até logo.